Olá, isso mesmo. Existia expectativa que o terminal provisório começasse a funcionar hoje, mas ele deve ser liberado no fim de semana. Quem vai dar detalhes pra gente é o secretário de Infraestrutura de Goiânia, Dousan Amatos. Secretário, explica pra gente o que falta ser feito ainda. Na realidade, nós já estamos aqui nos arremates finais, colocando aqui os pisos táteis, e lá pra sábado e domingo já poderá ser transitado em cima dele. E falta, principalmente agora, a ligação de energia por parte da Enel, que eu acredito que venha a ser ligada, e também a mobilização do pessoal da rede móvel pra trazer as 19 linhas de ônibus do terminal atual em Zidória para esse terminal provisório. A escolha do fim de semana é justamente por ser um período mais tranquilo ali, se eu preciso fazer alguma adaptação, vocês conseguem? É, exatamente por isso. E também a SMT vai fazer alguma complementação da sinalização, já abriu aqui, já botou a grande parte da sinalização, no sentido já dos motoristas durante essa semana irem já se acostumando, e no final de semana nós estaremos com toda a parte de sinalização horizontal e vertical colocada aqui nessa região. Inclusive, o trânsito já sofreu alteração aqui na Alameda João Elias Silva Caldas, os carros apenas sobem num único sentido, já tem a sinalização ali informando o motorista, mas é preciso a atenção redobrada. Agora, só lembrando, essa obra, onde vai ser demolido ali o antigo terminal Zidória, faz parte do BRT? É, faz parte integrante do BRT, esse trecho que seria o tramo 2 do BRT, porque o tramo 1 foi paralisado, né, e agora nós vamos retomar.